Na valente terra nordestina José Antônio de Araújo, seu Zezé, oriundo do povoado Salgadinho, zona rural de Paulo Afonso, na Bahia, teve sua vida quase ceifada pelo cangaceiro Lavandeira durante uma tentativa do cangaceiro raptar sua irmã. Sabendo o intuito do mesmo, a sua família resolveu casar a moça com seu vizinho às pressas e levar o casal embora para longe dessa ameaça. Todavia, o cangaceiro quando soube que a tal moça estava longe de cair nas suas garras, jurou ao jovem Zezé que ele cairia na mira do seu fuzil. Todos ficaram sabendo e ficaram sob alerta. Sua mãe, então, passou a pedir que seu filho participasse com ela das rezas antes de sair de casa para ir à lida, sendo que numa dessas o encontro foi inevitável. Vendo o cangaceiro apontar o fuzil em sua direção, ele lembrou da reza que sua mãe sempre entoava. Meu Jesus onipotente, filho da Virgem Maria, me guardai por esta noite e manhã por todo o dia. Nem meu corpo será preso, nem meu sangue derramado, nem minha alma será perdida. Salvo estou, salvo estarei. Assim como Jesus Cristo se batizou, salvo foi e salvo veio. Assim embarco eu, na barquinha de Noé, com a chave do Senhor São Pedro. Dia me troco na paz, na guia. Me acompanhe Deus e a Virgem Maria e meu Jesus de Nazaré. E o que aconteceu em seguida foi sobrenatural. O cangaceiro aperta o gatilho de seu fuzil. Apertou, apertou muitas vezes e nada de deflagrar o tiro. A arma simplesmente não funcionou. Lavandeira ficou estático com o que houve. Seu fuzil nunca tinha falhado antes. Nesse momento, o jovem Zezé puxou seu facão e mirou o rosto de Lavandeira e ordenou que ele baixasse a arma. Baixe sua arma, cabra, ou eu corto seu pescoço. O cangaceiro, sem acreditar no que havia acontecido, acatou a fala e o jovem Zezé seguiu seu caminho. Esse trecho está no capítulo do livro Lampião em Paulo Afonso, de João de Sousa Lima, transcrito por Marcos Santos. Música 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 Música